Como alcançar a iluminação espiritual? Fala pessoal, Lucas aqui, tudo bem? Primeiro de tudo, eu acho que o mais importante é entender que a iluminação espiritual não é algo que se alcança, nem é uma recompensa ou um objetivo, um troféu. A iluminação espiritual é um estado de consciência, um estado de ser, onde a gente simplesmente está desapegado do resultado de cada momento. Então, quando eu consigo viver plenamente presente, desapegado de resultados, desapegado do meu corpo, desapegado das emoções, desapegado das sensações e dos pensamentos, inclusive das intenções, eu consigo viver num estado de fluxo contínuo, onde eu aceito o que a vida me traz. Esse estado de plena aceitação, que não tem nada a ver com passividade, na verdade é um estado de extrema energia. Esse estado é o que classicamente é chamado de iluminação. Não existe conflito nenhum entre o fazer do dia a dia e um estado de ser de consciência expandida e iluminada. Então, mesmo que eu tenha muitos afazeres, se eu conseguir fazer as tarefas do dia a dia com simplicidade, com serenidade, com consciência e com desapego do resultado, eu estou praticando a iluminação. Na verdade, o caminho da iluminação, se existir um como, é um como de desconstrução. Eu desconstruo os padrões de preferência, os padrões de hábito, os padrões de quereres que eu acumulei ao longo de toda a minha existência. Ok? É um estado de purificação. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal. Toda semana a gente tem vídeos novos sobre assuntos diferentes. Ok? Gratidão. Boas descobertas. 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 Boas descobertas.